E aí Ander, firmeza? Vou fazer agora aqui o desafio da batata doce Você vê aqui, ó Duas batatas doces Cortadinhas aqui dentro Vou colocar um pouco de água ali, né? Se não não desce O de água aqui só pode dar uma Não quero nem ver que vai virar isso Nem bateu direito aqui, não virou sopa o bagulho Não tem nada Não tem nada E aí ó, suquinho Caiu tudo aí ó, esvaziou Vou tomar agora essa parada né Suco pra caramba aqui Eita porra Já é Firmeza, é nóis Ander, valeu Obrigado 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 Obrigado